e olha aí os nossos objetivos da aula de geografia entender a função dos pontos cardeais nomear os pontos cardeais identificar e comparar os tipos de orientação entre os astros e instrumentos antigos ou atuais nessa tirinha aí meninos eles nos mostra como que era antigamente e como é o tempo de hoje olha aqui ó essa primeira chardinha aí era lá na pré-história muitos anos atrás Oi qual é a página calma aí que essa daí você só observa tá bom depois essa daí que a tia Dani vai falar a página tá na pré-história olha só como que era um homem quase não tinha roupas tá vendo era como se fosse uma túnica que colocava e eles saiam olha que ele andava sempre com machadinho que era para se proteger né de algum animal ou de alguma coisa e como que ele observava o céu ele só olhava olhava para observar as estrelas para observar a lua era assim que ele fazia foi passando o tempo lá no século 20 olha só como já ficou melhor as coisas o homem já verte roupas tá vendo já tem acesso ao telescópio então já dá para ele olhar melhor né hoje em dia nós também temos acesso sim algumas pessoas tem né basta você vai comprar comprar um telescópio não é muito barato viu meninos mas quem tem condições ó vai lá e compra um telescópio que gosta de observar as estrelas né a lua e dá para ver até alguns planetas aí que nós estudamos que ficam mais próximo né e hoje em dia olha como é que hoje em dia a maioria das pessoas é assim fica sentado diante o computador olha o rapaz vendo a imagem da lua no computador sendo que é muito melhor você ó vir na janela né ou então ir para fora lá da sua casa e ver a lua contemplar o céu à noite ver as estrelas mas tem pessoas hoje em dia que preferem ficar na frente do computador e com o computador de dia dia nós temos mais acesso às coisas né nós podemos pesquisar tudo aqui no computador então agora sim ó felipe você destacou todo mundo destacou esse material de apoio belezinha ele tá aí do lado do lado de vocês vocês são esse menininho que tem aí ó esse menininho que tem aqui no meio são vocês tá bom e a tia Dani vai lembrá-los vocês agora os pontos cardeais então vamos lá aqui ó e aqui ó do lado do sol nós sabemos que é o leste o leste fica do nosso lado direito e é onde nasce o sol leste por isso que tem esse lzinho maior leste do outro lado esquerdo é o oeste é onde o sol se põe então ele vai andar aqui tudinho vai fazer esse movimento vai ficar lá no alto e vai descer ele vai se pôr aqui ó no oeste tá então ele representa com a letrinha ó na nossa frente olha aí na sua frente ó do bonequinho que é você sempre toda vida vai ser o norte olha o n aí de norte então na sua frente é o norte atrás de você ó atrás de você ó sempre também toda vida vai ser o sul por isso que representa aí com a letrinha s de sul então são cinco pontos né norte sul leste e oerte quatro pontos e agora meninos deixa esse materialzinho aí do lado e abre o seu livro lá na página 16 de geografia todo mundo abre aí 16 em geografia lá no número 2 né que o número 1 nós já fizemos então é lá embaixo no número 2 página 16 número 2 e depois geografia certinho então olha como é que nós vamos descobrir ele pediu o destaque do material de apoio utiliza para resolver as situações então já descarta descartamos né então ótimos letra a quem vai nos ajudar a alícia a alícia oi tia oi alícia nessa legenda aqui ó ele tá falando que é o que nós vamos pintar as imagens lá onde nós destacamos então primeiro quero saber essa cor vermelha essa cor vermelha nós vamos pintar o que com essa cor vermelha pintar o que com a cor vermelha vermelha é lê aqui na frente dele vermelha essa oi alícia é o que eu vou pintar o vermelho a parte que é uma cor vermelha o que com a cor vermelha Norte e para a cor vermelha então o que que tem na direção norte nós vamos pintar de vermelho E de azul, nós vamos pintar o quê? Lê aqui. Sul, muito bom. Verde, sul. O verde nós vamos pintar? Leste. Muito bem. E o amarelo nós vamos pintar? Oeste, muito bom. Obrigada, viu, Alice? Então, meninos, vamos ver agora com vocês. Arthur, Arthur Alcântara, na sua folhinha, pega a folhinha que você destacou aí no seu desenho. Que é uma cidadezinha, né? Nessa sua cidade, você vai olhar nela e você vai me falar. A igreja... Olha aí no seu desenho. A igreja, ela está em qual direção? Norte. Muito bem. Muito bem. A igreja está no norte. Olhando aqui na legenda, Arthur, o norte nós vamos pintar de que cor? Vermelho. Muito bom. Norte vermelho. Então, a igreja, nós vamos pintá-la de vermelho. Só que não é para pintar agora, viu, primeiro ano? Ninguém. Vamos terminar de completar aqui. Parabéns, Arthur. Isso mesmo. Bernardo. Oi. Oi, tia. Bernardo. No seu desenho, olha aí, aonde que está o banco? Qual a direção do banco? Aqui o banco. Onde está o banco? O banco está no leste. Muito bom. O banco está no leste. A legenda aqui está falando que o leste nós vamos pintar de qual cor? Verde. Verde. Muito bem. Então, o banco nós vamos pintá-lo de verde. Não é para pintar agora. Vamos esperar. Davi? Oi, tia. Oi. Davi, procura o supermercado aí na sua imagem, por favor. E me fala qual a direção do supermercado. Sul, atrás. Sul, muito bom. Ele está atrás de você, né? Então, ele está no sul. O sul é para pintar de qual cor aqui na legenda? Azul. Azul, muito bem. Então, o supermercado nós vamos pintá-lo de azul. Parabéns, Davi. Para esperar também, tá? Felipe? Felipe? Hello, people. Hello. Felipe, agora é a biblioteca. Aonde que está a biblioteca? Qual é a direção dela? Oerte. Oerte. Muito bem. Aqui na legenda, o oerte é para ser pintado de qual cor? De amarelo. Amarelo. Muito bem. Então, a biblioteca nós vamos pintá-la de amarelo. Então, meninos, pode começar. Olha só. Vocês não vão pintar nesse momento o sol, não é para pintar, não é para pintar a árvore, nem vocês aí nesse espaço. Vai pintar somente a igreja de vermelho, o banco de verde, o supermercado de azul e a biblioteca de amarelo, tá bom? Quando terminar de pintar, eu vou ver o de todo mundo. Aí você me chama, que eu vou ver. Tia, mas eu já pintei tudo. Ai, a tia falou que era para esperar. Enquanto intervalo. No intervalo? Aham. Como que você sabia que eu ia fazer essa página? Tu estava falando dela? Né? Eu já tinha marcado um dia as cores. Ah, foi. Eu falei, gente, eu ia fazer aqui, né? Então, deixa eu ver o que você pintou, Davi. Muito bom. Eu coloquei até a plaquinha 1, por causa que essas cores lembram 1. Ah, é verdade. Mas, Davi... No joguinho do Uno, tem essas cores para escolher. Tem mesmo. Davi, o seu desenho, ele está de cabeça para baixo, para mim. Mostra ele direitinho. Agora, agora... Agora, agora... Vira ele de novo. É porque você virou de... É. Tá certo. Agora você vai esperar um pouquinho, tá bom? Parabéns. Vou esperar vocês. Isso. 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 Tchau. Tia, me fala de novo o que é para pintar, porque eu estava escrevendo. Então, tá bom. Vamos lá. Mas é só você olhar aí onde você escreveu, olha só. Da igreja, está falando que ela fica no norte, né? Então, o norte, ele está representando pela cor vermelha. Então, a igreja, você vai pintar de vermelho. O banco, você vai pintar de verde. O supermercado, azul. E a biblioteca, amarelo. Tá bom. Tá bom? A igreja é de vermelho. Isso. A biblioteca... Amarela. Amarela. A igreja... A igreja vermelha. Vermelha é a biblioteca azul. Não. Biblioteca amarela. Biblioteca amarela. Azul. Azul é o supermercado. 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 E aí, eu terminei. Pode me mostrar. Só um pouquinho, Luísa. Isso. Isso, Luísa, muito bom. Agora, Luísa, você já copiou aqui essas informações? Sim. Sim? Então, enquanto os seus coleguinhas estão pintando, você pode pintar aí as árvores, tá bom? Você, o sol, pode terminar de colorir aí a cidade. E você pintou certinho, parabéns. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Tinha, eu terminei. Vamos lá, Paulo. Levanta mais um pouquinho. Mais. Isso, isso. Certinho, Paulo. Parabéns. Você copiou aqui essas informações? Uhum. Então, pode terminar de colorir aí por enquanto, tá bom? Tá, meu Deus. Já terminei todas as fias. Agora, não, agora é pra pintar. Não, vou pular assim, a árvore, o sol, a cidade, tá? Isaque, deixa eu te ouvir o seu. Oi, tia. Oi? Eu vou pintar o banco de azul? Não. O banco é verde. Olha aí o banco, ele tá virado pro lado leste. E o lado leste é verde, tá bom? Azul é o supermercado. Pode mostrar, Isaque. Isso. Muito bom, Isaque. Certinho, caprichou, hein? Gostei. Isaque, você copiou essas informações aqui, amor? Já? Então, tá bom. Agora, então, você pode terminar de colorir aí a cidade. Até os coleguinhas concluir, tá bom? Parabéns. Terminei, tia. Terminou? Vou pintar aqui. Só um pouquinho. Pode mostrar. Hum, ficou linda. Obrigada. Você pode pintar mais um pouquinho aí ela de vermelho. Você quer deixar ela assim? Eu quero deixar ela assim. Então, tá bom. Ficou certinho. Você já copiou essas informações aqui, Luísa? Pra escrever? Já. É? Já? Então, tá certo. Então, você pode pintar a árvore, o sol, tá bom? Tá. Tá bom, parabéns. Obrigada. Por nada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Terminei. Terminei, tio. Só um pouquinho, Bernardo. Pode mostrar, Arthur Medrado. Tudo bem, Arthur Medrado? Ficou lindo, caprichou. Parabéns. Ficou muito bonito, Arthur. Arthur, você já copiou aqui essas informações? Liga o microfone. Já. Já? Então, tá bom. Aí você pode pintar o sol e as árvores, tá bom? Até os coleguinhas terminarem de pintar o que falta, tá bom? Parabéns. Bernardo. Isso, Bernardo, muito bem. Caprichou também, ficou muito bonito. Isso mesmo, parabéns, Bernardo. Bernardo, você copiou essas informações aqui? Sim, copiei antes de pintar. Pintar, então tá. Então, agora você pode pintar o sol e as árvores, tá? Daqui a pouquinho a gente passa. Tá. Oi, tia. Oi, Lucas. A porta também é. Pode mostrar, Lucas. Isso, Lucas também pintou direitinho, caprichou. Parabéns, Lucas. Obrigado. Muito bom. Por nada. Lucas, você já copiou essas informações aqui? Sim. 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 Então, pode pintar aí a árvore. Sim. Ok. Oi, Lucas. Dá para pintar a calçada do parque? Se você quiser, pode. Tá bom? Deixa eu te ver, Heloísa. Aqui. Ficou lindão, Helo. Parabéns. Caprichou também. Gostei, viu? Muito bom, Helo. Helo, você copiou aqui essa informação? Sim. Sim. Muito bem. Então, pode ir pintando o restante da cidade, tá bom? E nem. Tá bom. Ótimo. Deixa eu ver, Filipe. Liga. Isso. Chega um pouquinho mais perto, Filipe. Filipe, eu não estou vendo direito a cor do seu banco. Você passou mais uma canetinha em cima, foi? Não. É porque ele é ruim o que eu estou usando. Eu não tenho outro melhor. Ah, tá. Ficou clarinho, né? Ah, tá. Não, mas tá certo. É porque tá um verde clarinho, aí não deu pra mim identificar a cor direito. Mas é porque ele é clarinho mesmo. Tá certo. Parabéns. Isso, olha aí. Agora a tia tá vendo melhor. Muito bom. Tá certo. Filipe, você já copiou essas informações aqui, meu bem? Já. Já? Então, parabéns, tá? Pode terminar aí de pintar a cidade, que já já a gente muda de página. Arthur Alcântara. Que lindo, Arthur. Muito capricho, parabéns. Ficou lindo, meu bem. Isso mesmo, Arthur. E você, Arthur, já copiou aqui essas informações? Sim. Sim, parabéns, tá bom? Então, pode terminar aí de colorir a cidade. Alguém mais terminou? Maria Clara, como é que tá aí? Por nada, Arthur. Maria Clara? Como é que tá aí? Como é que tá? Como é que tá? Falta o banco? Falta o banco. Falta o banco, tá certo. Tá ficando muito bonito. Pode terminar aí. Isadora e o seu? Eu tô terminando, tia. Tô pintando a rua. Não precisa pintar a rua, Isadora. Isso aí é depois, tá bom? Pinta só a igreja, o banco, o supermercado e a biblioteca. Você já pintou esses? Vou pintar aí da igreja. Pois é, então pinta a igreja aí. Porque o outro também é de pintar e aí também demora mais um pouquinho. Rafaela e o seu, como é que tá? Ainda estou pintando. Tá bom. Tá bom. E o seu, Alice? Tia, terminei. Só falta o... Só falta o de azul. Tá. É o supermercado. Quem foi que falou que terminou? Oi, eu. Você. Então tá certo, Felipe. Terminou, então agora nós vamos aguardar, tá bom? Espera aí um pouquinho os amigos. Terminei. Terminou, Paulo. Também de pintar o restante da cidade, né? Então tá bom. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Terminei, tia. Só um pouquinho, pode mostrar, Maria Clara. Isso, ficou lindo, bem caprichado, gostei. Muito bom, Maria Clara. Certinho. Parabéns. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Davi. Oi, Davi. Ainda estou esperando aqui. É. Uhum. Todo mundo terminar. Tia, terminei. Oi, Alice já terminou, nós vamos passar para a próxima. Falta a Rafaela. Terminei, tia. Pode mostrar, Alice. Pode mostrar. E eu também. Tem, falta eu. Tem, falta eu. Isso. Muito bem, Alice. Parabéns. Isso mesmo. Alice, você já copiou essas informações aqui? Qual? Aqui, ó. Já. Foi na outra folha, né? Foi no livro. Isso. Então, tá bom. Parabéns. Vamos esperar só mais um pouquinho a Rafaela. Terminei, tia. Oi, Rafaela. A tia tem que desenhar o bairro? Não, isso aí é depois, tá bom? Rafaela terminou. Rafaela, quer mostrar? Sua câmera tá funcionando? Isso. Abate um pouquinho. Muito bom, Rafaela. Que capricho. Gostei. Parabéns, Rafaela. Muito bom. Pera aí. Falta só um... Obrigada. Por nada. Isadora. 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 Fala. Pode mostrar. Estou quase terminando. Você tá pintando as ruas, Isadora? Isso é depois. Agora é só a igreja, o banco, o supermercado e a biblioteca. Terminei, tia. Tá pintando só, tia. Não precisa, Isadora. Isso você pinta depois. A tia Dani precisa ver só esses, tá bom? Pode mostrar, Isadora. Depois fica lindo. Olha aí. Parabéns, Isadora. Ficou lindo. Bem caprichado. Muito bom. Então, meninos, agora nós vamos passar lá pra próxima página, tá bom? Já pintaram o restante também, né? Muito bom. Então, vamos lá. Agora aí, ó, na página 16. Essa página 16 também precisa de bastante atenção. Na página... É 17. É 17? Ah, é. Perdão. 17. Na página 17, essas duas crianças aqui, eles estão querendo ir para o teatro. Olha aqui onde fica o teatro. Do outro lado. E nós que vamos estar levando eles. Nós vamos guiá-los, tá bom? Através... Dessa aqui, ó. Rosa dos dentes, tá? Ela tá nos informando aonde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, nós vamos estar aqui, ó. Nesse meiozinho dela aqui, ó. Que é onde os meninos estão, tá? Então, eu vou começar perguntando pro Arthur Alcântaro. Oi, Tia. Oi. Arthur, aqui a primeira informação que ele nos dá é assim, ó. Dois quadrados para o norte. O norte, ele fica aonde? Dois quadrados para o norte. Pra onde que eu vou andar? Pra frente. Muito bem, Arthur. Parabéns. Então, eles aqui, ó, vão andar dois quadradinhos pra frente. Então, vocês vão pintar somente dois quadradinhos, tá bom? Olha aí, dois quadradinhos. Pintem aí. Obrigada, Arthur. Tia, é qualquer cor? Qualquer cor, tá bom? Tá. Ok. Ó, Tia, eu pintei. Ótimo. Pronto, Tia, cadê? Pronto. É rapidinho, né? Dois quadradinhos. Pronto. Então, vamos continuar. Davi. Tia, já acabei os dois quadradinhos. Oi, Tia. Davi, o próximo... A próxima dica que eles vão dar é, ó, três quadradinhos para o leste. Três quadradinhos para o leste. Então, pra que lado que eu vou andar? Do lado. Qual lado? Meu lado esquerdo ou meu lado direito? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Aqui. Que lado é esse? O leste, ele é sempre do meu lado direito. Do lado direito. Então, é o direito. Então, é o direito, tá bom? Sempre é o lado direito. Então, é esse lado aqui. Então, pintem aí, ó, três quadradinhos. Tia, já sei qual caminho que você quer fazer. É, nós vamos chegar lá no teatro. Ok. Bernardo. Já terminei, Tia. Oi, Tia. Bernardo, a próxima orientação é cinco quadrados para o norte. Onde é o nosso norte? Pra cima. Pra cima. Pra cima. Se é pra cima, é na nossa frente, né? O norte sempre é na nossa frente. Então, aqui, estamos seguindo em frente, ó. Vamos subir. Então, pinta aí cinco quadradinhos para o norte. Ok. Cinco quadradinhos. É, Isaac. Oi, Tia. Oi, Tia. Isaac, a próxima orientação é cinco quadrados para o leste. Aonde fica o leste? Direita. Muito bom. Olha aqui ele apontando para a nossa direita. Então, vamos pintar aqui, ó. Aqui é a direita. Cinco quadrados. Obrigada. Podem pintar, meninos. Por nada. Obrigada. Ok. 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 Muito bom. É, Luísa Facioli. Luísa? Oi, Tia. Oi. Luísa, a próxima orientação é três quadrados para o sul. Aonde fica o nosso sul? O sul é para trás. Para trás. Muito bom. Então, nós vamos descendo aqui, ó, que é para trás. Três quadrados para o sul. Muito bem. Então, pinta aí três quadradinhos. Obrigada, Luísa. De nada. Obrigada. 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 Luísa Pinheiro? Obrigada. Oi, tia. Oi, meu amor. Luísa Pinheiro, agora a última informação aí pra gente chegar ao teatro. Ele falou um quadrado para o leste. O leste fica em qual direção? Direita. Muito bem, a nossa direita. Então, nós vamos virar aqui, ó. Um quadradinho para a direita. Parabéns, Luísa. Obrigada. Então, esse um quadradinho. E, ó, chegamos ao teatro. Já terminei? Ok. Nós vamos agora lá para a próxima página, 18. Tia, eu não entendi porque quando eu fui pintar os três quadradinhos, não faz nenhuma diferença. Um quadradinho para trás de acordo com a cor. Amarelo é assim, ó. Olha aqui, ó. Três quadradinhos amarelos. E depois... E como não fez diferença? Deixa eu ver. Direção... Direção... Aí você vai pintar um... O corpo indica direções. A direita... O leste. A frente e a trás. Você entendeu? Nosso corpo indica, né? A direita... A esquerda... Na frente e atrás. A direita... Entendeu? Você, ó... Vai se impressionar... De acordo com a... Você entendeu? Você quer saber mais ou você tem medo? Tia, entendi, entendi. Tu tem medo? Entendeu? Não, tá bom. Vem atrás? Qual a dúvida que eu vou... Eu sei lá. Então, você me deu o dúvida, você entendeu. Agora, lá na página 18, meninos. Olha aí. Na página 18... É umas perguntas de todo o conteúdo que nós estudamos. A Tia Dani vai ler... Primeira, fileira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Tem três carinhas aí, ó. Essa piscadinha, significa que você entendeu. A do meio, ele de boquinha aberta, significa que você também entendeu, mas você quer saber mais coisas. E a terceira carinha, ó... Que tem dúvidas. Olha a boquinha dele torta assim. Hum... Tenho dúvidas, tá bom? Você vai pintar. Então, separa aí um lápis de cor. Tia, pode ser uma cor só? Pode, mas se você quiser pintar, ó... As três cores. Essa carinha, dessa cor. Essa, dessa cor. E essa, dessa cor. Também pode, tá? Então, eu vou ler a primeira informação aqui, na primeira linha. E aí, você vai pintar se você entendeu, se você entendeu e quer saber mais... Meu Deus. Quer saber mais ou se você tem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Nosso corpo indica direções. Direita, esquerda, frente e trás. Se você entende isso, pinta, entendi. Entendi, quero saber mais ou tenho dúvidas? Pronto, tia. Ok. Ok. Vamos aí, a segunda fileira. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Se você entendeu, você vai pintar a piscadinha. Entendi, quero saber mais. Vai pintar aí a boquinha aberta. Tenho dúvidas? Pinta essa carinha aí, de ladinho. Tia, não entendi. Pode repetir? Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Se você entendeu esses pontos cardeais, você vai pintar aí a piscadinha. Se você entendeu, mas você quer saber mais, você vai pintar essa carinha do meio, que tá com a boquinha aberta. Mas se você tem dúvidas, você vai pintar essa que tem a carinha com a boquinha torta, ó. Essa aqui, carinha de dúvida. Então, vamos agora pra terceira fileira. Essa daqui que eu tô passando a setinha. Tá escrito assim. Quando amanhece, o sol surge na direção leste. Sempre. E se põe na direção oeste. Se você entendeu isso... Tia, essa é a última página... Sim. Para acabar a aula... Sim. Eu já fiz ela, tá? Tá. Então, você espera um pouco, tá bom? Porque eu vou olhar de todo mundo. Vamos agora pra quarta fileira aqui, ó. A rotação do planeta Terra em torno de si mesmo, gira o movimento do sol aparente. Se você compreendeu, piscadinha, entendi e quero saber mais ou tenho dúvidas. Pinta aí a sua carinha. E a penúltima fileira está escrito. É possível utilizar os astros como referência de orientação espacial. Se você compreendeu, entendi, entendi e quero saber mais ou tenho dúvidas. Pinta aí. E na última fileira, lá embaixo, está escrito. A rosa dos ventos, a bússola, os mapas e o GPS são instrumentos de orientação espacial. Se você entendeu, piscadinha. Entendi e quero saber mais. Essa boquinha aberta. Ou tenho dúvidas. Tia, terminei. Ok, vou olhar de todo mundo. Pode mostrar o seu, Luisa Pinheiro. Tia, também terminei. Tia, também terminei. Ah, tá que eu estou analisando só um pouquinho. Ok. Ok, Luisa Pinheiro. Deixa eu ver o seu, Luisa Facioli. Paulo, me mostra o seu. Aqui, eu terminei. Uhum. Aqui. Mas pra cá. Tá bom, assim. Ok. Segura. Ok, Paulo. Davi, me mostra o seu. É, Lucas? Tem, não. Afasta mais um pouquinho, Davi. Ok, Davi. Ok, Davi. Isadora, me mostra o seu. Isadora. Estou fazendo, tia. Quando terminar, eu mostro. Felipe. Hello. Pode mostrar. Uhum. Ok. Ok, ok. Isadora. Oh, Felipe. É, Alice. 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 Não, tia, eu terminei. Ok, já vou aí. Arthur Alcântara. Arthur Alcântara. Uhum. Certo. Muito bom. Arthur Medrado. Arthur Alcântara. Arthur Alcântara. Arthur Alcântara. Arthur Medrado. Eu. Pode mostrar. Pode mostrar. Isso. Ok, Arthur. Arthur Alcântara. Muito bom. Muito bom, Arthur. Bernardo. O que é? Pode mostrar. Vou mostrar. Ok, Bernardo. Ok. Isaac. Tia, já acabou a aula. Meu amor. Já, já. Quando eu terminar de olhar. Ok. Isaac, o que é isso, menino? Não, tô falando você aí. Como é que você colou esse negócio aí, Isaac? Não, é um... É um... Uma faca de brinquedo. Ave Maria. Você que é de brinquedo. Deus me livre. Você que é da susto, menino? Que brinquedo, gente. Tá legal. Parabéns aí. Não tô certo. Por nada. Lucas. Oi, tia. Oi, mostra o seu, Lucas. Ok. Muito bom. Isso aí. Luísa Pacioli. Oi, tia. Oi. Posso? Ok, Luísa. Ok. Maria Clara. Muito bom. Obrigada. De nada. Ok, Maria Clara. Certo. Rafaela. Oi, tia. Oi. Pode mostrar. Oi? Mais pra baixo aqui, queridinha, assim. Isso, isso. Tá certo. Muito bom. Ok. Isso aí. Isadora. Por nada. Pode mostrar. Levanta um pouco mais. Isso. Uhum. Ok. Eloísa. Oi, tia. Pode mostrar. Levanta um pouco mais. Isso. 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 Ok, Heloísa. Muito bom, meninos. Alice, eu vi o seu. Alice, eu vi o seu? Não, né? Viu. Vi, né? Então, tá bom. Ok. Já vi aí como é que vocês se saíram. Então, se tem dúvidas, percebi que tem algumas dúvidas ainda. Então, a nossa aulinha termina por aqui, tá bom? Vamos estudar um pouquinho mais sobre algumas coisas, tá bom? Então, beijo no caracão de vocês. Tchau, tia. Tchau, tia.